a galera me pergunta qual o intervalo de troca de óleo de uma moto de competição a moto da Aninha a gente vai duas corridas não dá 500km óleo 100% sintético tem manual que recomenda até 16 mil eu acho até muito eu achava que cada corrida trocava a gente consegue duas corridas o óleo é muito bom após a primeira corrida ele está zero ainda então aguenta bem agora deixa eu fazer uma outra pergunta bem legal eu estava em São Paulo e eu acho muito legal vocês mestres da mecânica eu vou citar nomes mesmo dos caras que eu tenho eu tenho um carinho e um respeito tremendo a gente tem que ter os três aqui é você, o Paulinho do Garage Ren e o Cris Miranda do Garage Metallica vocês três cara, vocês três são na minha opinião os melhores mecânicos do Brasil e tem também o Madeira Performance né que é um cara legal mas deveria ser mais acessível que o Fih seja mais acessível viu Madeira é difícil falar com você você disse que você é muito ocupado mas o China é tão ocupado quanto e é mais acessível então ó liga aí Madeira vem pra cá conversar comigo abre o jogo aí é o cara é muito inacessível é muito difícil é estrela demais beijão viu Madeira seja menos estrela vem pra cá conversar com a gente bateu um papo é e aí claro o Paulinho até fala ó eu respeito a opinião dos colegas e claro com muito respeito todo mundo se respeitando cada um tendo sua opinião e argumentação né mas eu tava em São Paulo eu fui lá no Paulinho o Garage Ren tava lá em Campinas aproveitei e ele de novo falou performance sintético e aí eu tava com o Rodolfo Rodolfo falando cara China é Castrol Castrol então fala de óleo China fala é estético é Castrol a galera vem falar comigo China fala que é Castrol é Castrol é Castrol mesmo né China fala de óleo aí pra gente a gente trabalha bastante a importância do bicho é o sangue né você quer ter sangue ruim ou sangue bom então a gente sempre tá correndo atrás do sangue a moto eu falo pra todo mundo que faz o curso comigo se você pegar a moto e imaginar todos os sintomas de como a gente funciona como a moto funciona dá um zero a zero danado viu então vamos falar do sangue da moto né aquela história número um filtro troca uma vez sim uma vez não nunca troca toda hora olha o que você que você vai fazer olhar no manual do proprietário da tua moto vai estar recomendado o API o JASO e o e o SAE então SAE seria a viscosidade dele por exemplo 10W40 você vai respeitar esses numerozinhos API SL é um controle de qualidade de frição SL ou melhor SM SN então você vai sempre ou melhor e o JASO MA que é o recomendado e os óleos que a gente usa é o ou melhor MA2 isso daí é a parte de atrito de frição de embreagem então quanto mais alta a qualidade do óleo melhora o serviço o óleo não está lá só para lubrificar está lá para trocar calor para preencher espaços para tirar folgas tem lugar que nós temos microns de folga então se a gente pegar um milímetro pega aquela tua régua da escola tem um centímetro são 10 milímetros se você pegar esse um milímetro dividir ele por mil frações pegar esse um milésimo e dividir por mil de novo você tem um micron ou seja é um filme de óleo que você tem por exemplo no teu pino da biela ali no no virabrequim cada pancada que ele recebe no ciclo de força de combustão dele ele fica com um micro de folga então eu acredito no estudo em cima do óleo as motos que a gente recomenda a gente passa por vendedor na primeira vez na segunda eu troco na segunda troca o cliente vem pedindo falou engata melhor faz menos barulho tá mais fria ganhei 2 ou 3 quilômetros por litro então se você colocar na balança é muito mais vantagem usar o sintético como é que eu faço uma pessoa que não trabalha com isso e enxergar imagina que você tem uma placa de aço um poste você coloca 20 pessoas para segurar esse poste um cara tem 1,80m outro tem 1,90m um tem 1,50m outro tem 1,70m não é todo mundo que consegue suportar da mesma maneira isso são as moléculas de óleo segurando o pistão contra a parede do cilindro por exemplo o que que é a síntese o que que é um óleo sintético eles pegam os homenzinhos mais fortes do mesmo tamanho selecionam reproduzem fazer uma síntese dessa molécula então agora você imagina o mesmo poste só com um cara de 1,90m de altura puxador de ferro todos segurando esse mesmo poste aí nós temos uma distribuição igual de frissão então vale pagar pagar não investir no óleo sintético e sempre sintético ou o que o manual ou o que o manual indicar não vai embora no 100% sintético olha só se não achar usa o semi usa qualquer coisa o mineral pra você ter uma ideia vai sair do mercado tá já tá sumindo das prateleiras é isso que eu gosto de ouvir por isso que eu tô provocando por exemplo o cabra que tem uma moto 2005 tipo eu tive uma bandite 1200 2005 2004 e aí eu sempre usei o mineral 20W50 e aí o que a China recomenda eu socaria hoje nessa bandite que eu tô até com uma pra entregar ali 10W50 100% sintético e as folgas e as folgas que ele teria já com motor mais antigo 50 mil rodados por exemplo isso daí é conta de retífica não é óleo todo motor tem limite de folga a gente não cobre folga com óleo velho a gente cobre folga com peça nova então o motor se tiver na especificação pode meter o mesmo óleo sem problema então seria um 10W 10W50 o 10W eu parti da frio muito pouco tempo antigamente era o 20W50 por pouco segundo você vai usar viscosidade 20W depois ele vai se existem moléculas que transformam o multiviscoso que conseguem engrossar o caldo as moléculas se dilatam e vira o 50W então o que a gente tá rodando na verdade é o 50W em vez do 20W50 mineral parte pro 10W50 100% sintético porque o teu motor vai tá rodando no 50W o multiviscoso o 10W esquece é só pra lá ligou o motor esquentou já era vai rodar no 50W por exemplo a minha malacabada você sabe que eu peguei uma imabomba né uma eu acompanhei você chegando aí em Salvador tô apaixonado tô apaixonado ainda não explodiu na minha mão tô cuidando dela já já eu vou perguntar sobre ela já já porque eu quero tirar algumas dúvidas sobre ela mas já já eu vou ter algumas perguntas aqui se você quiser responder alguma pergunta fica à vontade também opa eu fico tirando do chat aqui esqueço não mas aí fica à vontade a mala acabada ela tem 15W50 esse óleo equivale é uma pergunta meio estúpida mas equivale a mais ou menos que óleo o mineral o mineral seria o 20W50 né 15W50 a maioria das indústrias estão com o semissintético mas lembra que você vai rodar no 50 pode socar 10W50 100% é o que eu coloco nos Himalai que aparece aqui tá 10W50 100% sintético eles estão recomendando 15W50 inclusive no manual foi aquela treta que rolou você botou 10W50 e os caras ficam tá não pode tem 4W15 foi por isso né exatamente tá tudo resolvido viu resolveu só foi o cabra do japonês é forte o cara chegou e ele falou o que eu vou mandar aí no dia seguinte resolveu tudo tá tudo resolvido tá tudo em paz já tem tempo resolveu tudo